Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romeira e no vídeo de hoje vocês vão ver um pouquinho dos nossos dias na casa da vovó, da minha mãe né, vovó do Enzo Agora as crianças estão nadando na piscina e gravando para o canal do Enzo com a GoPro Então gente, bora para o vídeo de hoje, vem com a gente E agora chegando na mãe, ela me apresenta uma frechenê para a gente tomar Então vamos tomar uma frechenê E as crianças estão fazendo vídeo ali com a GoPro dentro d'água Não esqueçam de olhar no canal do Enzo, vou botar o link do vídeo aqui Gravaram nadando na piscina, bora lá então abrir essa frechenê mãe E aí não vai passar vergonha né Com uma frechenê ninguém passa vergonha E aí E já no fim da tarde resolvemos dar uma descida na praia Porque aquele dia estava sem vento, bem quente E aproveitar para o Enzo brincar um pouquinho na areia A praia no fim de tarde quando não tem vento é muito bom né gente Concordam? Comenta aqui Olá povo, então eu resolvi mostrar um pouquinho hoje da praia para vocês nesse vídeo Porque está muito lindo o céu E olha só o rosa que está aparecendo ali Eu fiz até uma foto panorâmica, ficou muito bonita Eu vou colocar aqui na edição E olha, ali está azul, olha lá vem o Zó Alerta de Corrê do Sônico Alerta de Corrê do Sônico E aqui atrás o céu está claro de novo Ah, na câmera frontal não ficou muito boa Mas eu vou filmar agora todo o céu para vocês Para ver como está bonito Capão da Canoa, Rio Grande do Sul Olha, aqui o céu está azul Daí ele começa a ficar a cor de rosa né Ah, para mim está puxando rosa E daí olha que lindo o desenho das nuvens vai indo Lá tipo, puxa, parece que aquele canto está puxando a luz E daí dá a volta e aqui está amarelado Olha que lindo o amarelo Que o sol está se pondo lá né Olha que bonito Está muito bonito hoje E a temperatura está bem agradável O vento está quentinho Não tem ventão Então vamos sentar aqui um pouquinho para brincar E olha esse mar como está lindo gente Bem limpinho Não é padrão aqui né Mas essa é a cor dele limpo Muito bonito A praia está com bem pouco vento Espero que vocês estejam estutando bem com os fones por causa do vento Mas está aí, não está bom para surf Mas também não está lagoinha né Mas dá para tomar um banho aí De tarde Vamos trazer o zoo aqui para aproveitar Aqui onde a gente fica ficou um pouco mais vazio Mas o centro estava bombando aí Vamos ver se eu baixo as imagens aqui que eu passei no Instagram lá do centro E agora Estou caminhando porque eu estou a 168 Já estou no máximo, já cheguei a 180 E eu estou tentando ficar na zona aeróbica Mas na verdade eu passei a maior parte na zona limite Bom dia povo Estou aqui na beira da praia Terminando a minha corridinha Na verdade gente, caminhei um pouco e corri um pouco Porque eu tenho que me manter na zona aeróbica Mas no fim eu me mantive na zona limite Porque os batimentos estavam tão altos Que acabou que eu ia ter que só caminhar se eu quisesse ficar na aeróbica Daí eu resolvi correr um pouco na zona limite e tal Espero que o som não fique ruim para vocês Mas o dia hoje está incrível Não tem muito vento Está quente, o mar está lindo e eu já vou mostrar para vocês Então hoje a tarde vai dar praia Estamos aqui verificando o nome de todos os Hot Wheels Esse aqui, o nome desse aqui é... Quicksand Sand em inglês é areia A vovó foi tirar uma soneca antes da gente ir para a praia, né Lô? A loja é de areia É de areia E a gente está aqui nominando todos os Hot Wheels E a gente fez até uma rampa aqui para os Monster Trucks E a gente bota aqui em cima e larga Vai Olha, ele cai aqui nessa bacia Ah, o caminhão vai desmontar Olha, o caminhão se quebra É só os Monster Trucks que podem descer por aí É, muito legal Então pessoal, a gente almoçou E daí a gente ia para a praia Porque no fim já são quase 3 horas 10 para as 3 Mas aí a mãe foi tirar uma sonequinha antes de ir para a praia Daí agora eu já estou até me dando uma lombeira aqui Eu acho que eu vou deixar a luz aí com ela E vou ficar aqui tomando, dormindo no sol Quem aí gosta de dormir no sol Vai tomar sol e dorme Eu acho que eu vou fazer isso E daí se eu quiser a mãe acordar A gente está brincando aqui de Hot Wheels Que eu perguntei para o Zô Que eu poderia levar ele para a praia só nós, né? Agora, ou a gente podia tomar banho de piscina Ou se não, ele deitava um pouquinho Daí ele não quis nenhuma das alternativas Ele quis brincar de Hot Wheels Então a gente veio brincar de Hot Wheels E amanhã onde a gente vai? Na Parque Não Na Marina Na Marina Park Amanhã tem Marina Park E eu acho que eu vou fazer um vídeo só do Marina Park Mas aí vamos ver se vai ficar aí no vlog Se vai ir para o Marina Park Special Eu acho que vai para o Special Marina Park E ontem foi muito divertido O Zô nadou muito com a prima Saiu até vídeo no canal do Zô Vou deixar o link aqui para vocês Ele pegou a GoPro e foi testar debaixo da água Ai que nojo, não faz assim Ai, nem olhem Nem olhem, nem olhem que é nojento Tudo é muito engraçado Fugiu Fugiu Acho que a gente não mostrou nesse vídeo Porque te assustou? Se assustou E nesse dia ganhamos um reforço na equipe O Arthur, meu irmão Foi para a praia conosco Então os guris se divertiram lá na areia Então bora lá acompanhar essa diversão Agora quero ver passar a areia grossa ali Vai ter que ser muito forte Vamos ver quem comeu arroz e feijão aí Meio dia Tu comeu? Agora Ah, então eu acho que tu vai conseguir Vai conseguir Sônia quer ativar Então gente, até queria filmar dentro da água Para mostrar para vocês a GoPro Mas gente, estou um gelo essa água Um gelo O Enzo está tentando entrar lá Porque ele ficou que nem croquete aqui Mas não conseguiu ainda Ele já está lá uns 5 minutos com a minha mãe Lá tentando entrar Então não vai rolar o marzinho hoje Quem sabe um dia no Caribe, né? Ó, essa é a praia no fim de tarde, né? Bem tranquilo Hoje não tem muito vento Eu vou mostrar agora para vocês a bandeira Olha a bandeira Então a bandeira do Salva Vidas, ó Não está batendo tanto Dá para ver que não tem muito vento, né? E daí o povo aqui Bem tranquilo nessa nossa parte aqui Correndo, vai Arthur! Uh! Não! Ai que frio! Ai que frio! Quero ver! Ah! 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 Olha a onda, olha a onda! Olha a onda, olha a onda! Então é isso, fomos vencidos pelo frio Então vamos levar as crianças para a piscina agora Piscininha então Já são 18 horas E está frio, gente Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tu leva isso? Não sei! Espera, espera! Calma aí, estou arrumando Eu estou arrumando Baldinho Baldinho, vamos levar Vai! Assim, vai! Eu levo o balde Bora! Aqui no meio Isso, vai! Ali! Ali onde saem aquelas pessoas de azul ali! Vamos ver! Correndo! Vai, Sonic! Sonic! Ui! Sonic quase caiu! Levo! Vai! Então, gente! O bicho ainda está dormindo! Mas eu não vou acordar ele antes de eu tomar café Porque daí também dá! Eu já me ajeito! Então, já botei biquíni Estou aqui gravando banheiro Porque ele... Ó! Ó! Está dormindo, tá? E eu vou levar esse negócio aqui Olha! Esse negócio aqui da Lula Ai gente! Está na câmera invertida Então, eu vou des... Virar para mostrar para vocês Gente! Olha esse negócio aqui da Lula, tá? Garotas ao mar Ele é um protetor pré-sol E sal Para todos os tipos de cabelo Então, esse negócio é tipo um creminho assim Ó! Deixa eu passar aqui Ó! Ó! Caiu, ó! É um creme, tá? Então, eu vou passar ele no cabelo Para proteger meu cabelo Porque, sinceramente O cloro da piscina É muito punk Agora sim, gente! Agora vocês estão enxergando Que o bicho se arrumou ali Para mimir Ô bicho! É dia de Marina Park, bicho! Ó! Tu não quer ir? Eba! Ai, eba! Agora a mãe entendeu! O bicho está aqui, então Bem faceiro Acordou a noite inteira Pedindo mamar, mamar, mamar Eu já não aguentava mais essa história de mamar Só para te avisar, guri Só pode comer de dia Ó! Já abri a janela Agora já melhorou um pouco, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia, amor! Ai! Tá faceiro? Hein? Tá faceiro que tu vai no Marina Park? Tá! Coisa boa, né? É! Quem é que tu vai levar junto? Eu acho que o meu amigo Batman vai na Marina Park e aquele de borracha Ah! O teu amigo Batman de borracha? É que a vó Sandra me deu Ah! Perfeito! E tu vai levar alguém pra convidar alguma pessoa? Alguma amiga? Pode ser a prima Vavá Pode ser a prima Vavá? Sabia que seu vídeo com a prima da Vavá está bombando no YouTube? Eu sabia! Tu sabia? Você já sabia, então você muito sabe Então tá, né? Ou a gente vai... Eu já sabia tudo que tava aqui Ai! Que bom! Então tá! E a gente vai gravar tudo no Marina Park A gente tem uma câmera de ação pra descer os tuboáguas com a câmera na mão Tu acredita nisso? Você vai ver que tem uma cara de pirata Tem uma cara de pirata e tem um índio também Tem um dinossauro Tem vários! Tem vários! Tem um dia este É? Então tá bom! Então gente, eu vou dar... Eu já vou ir lá ponto Já vai ponto? Se espera, se espera, se espera Ah, eu vou levar aquele computador Ah, tá bom! Eu não vou filmar, tá uma bagunça ali embaixo Então a farofada já tá pronta aqui em cima da mesa pra gente levar tudo isso aqui E vamos sair Opa, pica! Opa, pica! Opa, pica! Oi pessoal! A Link tá aqui A Link vai pegar todo mundo Vai ir pra Marina Park A Link tá indo agora Eu vou 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 Pegar a minha bisa Eu vou 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 Temos o dia no Marina Park Tem um vídeo específico do Marina Essa parte é a piscina térmica Que eu não cheguei a colocar naquele vídeo Então tô passando aqui pra vocês E foi muito legal o dia em família E espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Se já não deixou o like deixa o like aí pra gente E acompanhe a nossa playlist de daily vlog vlogs em família Beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau